BELO CARRO É, dá para o gasto. Que gasto? Entregar pizzas? Eu não falei do carro, mas do motorista. O que é isso aí? O quê? Ei, estava falando com a minha namorada? Ela só estava elogiando o meu carro. O buíque da minha avó é melhor do que essa droga de carro aí. E o Viper do papai? Essa fera tem 500 HP e um sistema de escapamento Borla. Vai de zero a cem quilômetros em 4.3 segundos. É isso aí. Uau, ele leu o manual. Não, não, não!